A Escola Bíblica Digital tem uma nova proposta, que é o estudo bíblico pelo WhatsApp. A gente então pega todas as nossas redes sociais, os programas mais conhecidos no Novo Tempo, a gente pega iniciativas externas e a gente tenta fazer com que essas pessoas estudem a Bíblia de uma maneira fácil e prática, tanto utilizando o WhatsApp, o Facebook ou a rede social que elas mais utilizam habitualmente. Ele basicamente, a pessoa entra em contato e ela fala que é começar um estudo, ela recebe uma perguntinha, ela responde, é sempre múltipla a escolha, depois ela recebe a correção, a resposta, uma próxima pergunta. Então ele é bem fluido, ele é rápido, é como se fosse um estudo de vídeo com uma pessoa normal. Recebe comentários, depois o feedback como é que foi, a nota, ela sempre está sabendo e no final ela recebe também um conteúdo para se aprofundar ou de alguma coisa que o instrutor vê que ela está com dúvida, pode também enviar para ela também saber um pouco mais do assunto. Atualmente, nós temos alguns estudos bíblicos para o WhatsApp. A gente tenta diversificar, colocando alguns estudos sobre a Bíblia, sobre família, sobre saúde, para que as pessoas possam ter um maior leque. Mas o nosso objetivo final é ter todos os estudos que nós temos impressos também para o WhatsApp. E o resultado disso é que nós temos pessoas transformadas, temos pessoas que conseguiram estudar mais a Bíblia, famílias que a gente conseguiu estruturar, casamentos, relação com filhos, pessoas que passavam por dificuldades. E agora, com o nosso apoio, com o nosso estudo, com o aconselhamento, elas têm uma vida transformada. A pessoa entra em contato conosco, ela pede o estudo bíblico e durante o desenvolvimento desse estudo bíblico, ela pode ter perguntas. E aí tem uma sessão separada, onde ela faz a pergunta e nós respondemos para essa pessoa. As pessoas que gostariam de fazer esse estudo bíblico, elas devem acessar as plataformas digitais, no Facebook da rádio, no Facebook da TV, no Facebook dos programas que elas gostam, elas podem acessar por lá, entrar em contato conosco e fazer o seu estudo. Também por telefone, que vai aparecer na tela, elas podem também entrar em comunicação, através de e-mail e elas assim vão receber a nossa atenção e o nosso estudo bíblico. Hoje, a Novo Tempo, ela investe em torno de 2% das doações para a manutenção dessa nova plataforma de atendimento, que é a Escola Bíblica Digital. Então, todo mês, 2% do que nós recebemos das doações são direcionadas para o custeio dessa nova plataforma. Então, na verdade, a Novo Tempo, ela sempre enviou os estudos bíblicos através dos correios. E agora nós temos essa nova plataforma de envio, que é a Escola Bíblica Digital. Então, nós, como Departamento Financeiro da Novo Tempo, nós só temos a agradecer a você, doador, que tem nos ajudado a manter esse ministério ativo até o momento. Mas nesse momento, para nós podermos manter esse novo projeto em andamento, nós contamos com um pequeno acréscimo na sua doação. Se você acrescer 10% na sua doação, com certeza nós conseguiremos manter a Escola Bíblica Digital e alguns outros projetos que nós temos em andamento. Então, você que doa R$10,00, se você doar R$11,00 a partir de agora, você estará garantindo esse novo projeto que está em andamento. Se você doa R$20,00, é só acrescentar mais R$2,00 na sua doação que nós conseguiremos manter a Escola Bíblica Digital, essa novidade aí em funcionamento. E você que doa R$50,00, se você aumentar R$5,00 na sua doação, nós ficaremos muito agradecidos a você e que você estará contribuindo para o novo projeto da Novo Tempo, que é a Escola Bíblica Digital.